Olá pessoas, primeiro que eu te vejo o filme do canal Então, vocês querem conferir essa make e o look de tudo como eu fiz Pra ir pro show de hoje, é só continuar ligadinha que eu gravei tudo pra vocês Gente, como eu nunca gravo como é eu me maquiando pro show e tudo mais Até porque eu não sou nenhuma maquiadora profissional e meu canal não é de maquiagem Só que vocês pedem muito, então eu decidi gravar um pedacinho como eu me maquio pro show O primeiro passo é aplicar o primer Eu uso esse da Mary Kay, que eu mostrei e só espalho no meu rosto normalmente Aí eu uso esse corretivo da Mary Kay, que é o Yellow Eu aplico na região das olheiras e onde eu tenho espinhas e marcas vermelhas também E espalho ele dando batidinhas Fica bem amarelo, mas depois quando eu passo a base, fica bem melhor E tira muito a olheira Agora a base eu uso essas duas, que é a da Natura e a da Mary Kay, que é mate E esse pincelzinho de base mesmo, que é da Mary Kay Eu aplico as duas porque uma é mate e uma é cremosa Então fica uma combinação perfeita pro meu tom de pele E depois de passar a base, eu uso esse corretivo da Natura Que é um tom mais claro do que a minha pele Porque eu gosto dessa região bem iluminada E aproveito ele pra fazer um contorninho pra afinar meu nariz E aí eu uso esse pó compacto da Natura E eu aplico bastante na região onde eu usei o corretivo Pra não craquelar E em todo o rosto Aí eu uso esse bronzer da Mary Kay Pra fazer o contorno abaixo da bochecha E esse pincelzinho da Macrylan Eu tiro o excesso do pincel e passo bem abaixo da bochecha, sabe? Pra dar aquela bronzeada E agora pra finalizar a pele, eu uso esse iluminador e esse pincelzinho E uso o iluminador acima da bochecha Pra iluminar bastante a região abaixo dos olhos E no meio do nariz também pra poder afinar um pouco mais Sombra eu não faço muita coisa porque eu não sei, né? Eu uso esse quarteto de marrom da Dylos E esse pincelzinho da, quem disse, Berenice de esfumar E pego dois tons de marrom e uso no meu côncavo Eu só marco o côncavo mesmo com marrom E pego essa paletinha nude Pra iluminar o meu cantinho interno do olho Com esse pincelzinho da Macrylan também E uso essas duas cores que eu tô mostrando pra vocês E só aplico normalmente no cantinho interno Pra dar uma iluminada no meu olho E por último aplico a máscara de cílios Que é da Mary Kay também Essa é de dar volume E é isso, minha maquiagem não é muito elaborada Eu tento marcar mais no batom mesmo Até porque eu não sei me maquiar profissionalmente Como todas as meninas Enfim, espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Eu fiz esse vídeo mesmo porque vocês sempre pedem Sempre tem curiosidade Então tá aí, minha maquiagem sempre é essa Pra uns shows bem básica Look escolhido e pra finalizar Fecho minha bota e Meu chapéu que eu decidi usar desse show Agora pra finalizar eu só vou usar esse batom aqui Que é o da Dailos, sapatilha Que é um vinho bem fechado E é isso, espero que vocês tenham gostado De acompanhar o primeiro Get You Are You Of Me do canal E vou tentar fazer mais pra vocês Beijo, curte bastante que eu faço mais vezes Beijo, beijo